What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today, we're going to talk about one of the most interesting things you've ever seen in your life. We're going to talk about agreement in English, both in negative and affirmative sentences. So, you don't know what I'm talking about? I'm talking about those words neither, either, so, too. Let's go! Alright, então antes da gente começar, não se esqueça, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar nesse sininho aqui embaixo pra você receber as notificações quando os novos vídeos saírem. Vamos começar com agreement. Tá, o que é agreement? Agreement é quando você concorda com uma coisa ou concorda com uma ideia. Então, se eu chego pra você você e fala assim, ó, eu gosto de jogar Minecraft. Aí você fala assim, eu também. Ou seja, você está de acordo com essa mesma frase que eu disse. E como que a gente fala isso em inglês? Existe uma forma muito simples que é falar assim, ó, me too. E você fala me too pra tudo. E o seu inglês se mantém nesse mesmo nível sempre. Então, a gente precisa fazer alguma coisa pra gente subir o nível desse inglês. E por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra você. Então, ao invés de você falar assim, ó, I like to play Minecraft. Aí você fala me too. Agora você vai falar assim, ó, so do I. I like to play soccer. So do I. I like to eat pizza. So do I. I like to eat hamburgers. So do I. I like to travel. So do I. Tá, mas por que a gente fala so? So é uma palavra que substitui o que já foi dito antes. É exatamente aquele verbo, aquela ação que foi falada nessa frase anterior. Então, se eu falei I like to eat pizza, o so significa I like to eat pizza. Beleza? Só que por que que a gente não fala então I like to eat pizza too? Porque senão a conversa fica muito chata, fica muito infantil, né? Eu falo assim, eu gosto de comer pizza. Aí você, eu gosto de comer pizza também. Nem em português a gente faz isso. A gente fala assim, ó, eu gosto de comer pizza. Aí você fala assim, ó, eu também. Eu também o quê? Gosto de comer pizza. Então, em português a gente não fala, a gente só fala o eu também. Em inglês a gente precisa de uma palavra que faz substituir toda essa ação. E essa palavra é so. Por isso que a gente começa com so, para concordar com essa ideia. Sound good? Por que que eu uso o auxiliar do? Porque a gente tá falando uma frase no simple present. I like to eat pizza. A pergunta não seria assim, ó, do you like to eat pizza? Ah, então não é do? Ah, teacher, mas pode ser does. Pode, mas você não tá falando falando sobre você, não é I. Você fala I does ou fala I do? Exatamente, fala I do. Por isso que fica sou, do, I. Então, qual que é a estrutura? Sou, para substituir o que já foi dito antes. Do, que nesse caso aqui, porque está no simple present. E mais a pessoa que está concordando com essa ideia. Então, esse do aqui, na verdade, não é do. Ele é o verbo auxiliar referente ao tempo verbal daquela ação. Complicou. Mas é muito mais simples do que a gente imagina. Olha só, vou mudar, não vou usar mais o verbo no presente, eu vou usar o verbo no passado. O passado é, eu fui para o Rio de Janeiro ano passado. I went to Rio de Janeiro last year. Or, I went to Rio last year. E aí você fala assim, olha, eu também fui, eu também fui. Sacou que o verbo tá no passado? Eu também fui. Então, vamos lá. Concordar com a ideia numa frase afirmativa. So. Verbo auxiliar do passado em inglês, did. E eu tô concordando com isso. So did I. Simples assim. I went to Rio last year. So did I. So did I. Simples assim. Vou te dar um exemplo no futuro agora. Futuro, a gente pode usar o am going to ou pode usar o will. So. Então, eu vou falar assim, ó. Eu vou à festa sábado que vem. I am going to go to the party next Saturday. I'm going to go to the party next Saturday. Então, eu vou à festa no sábado que vem. Então, eu usei I am going to. Beleza. Vou concordar com a ideia inteira. So. Qual que é o verbo auxiliar para going to? É o verbo to be, né? Por isso que a gente fala I am going. Então, eu vou usar o verbo am. So am I. So am I. I am going to go to the party next Saturday. Really? So am I. So am I. E se fosse com will? Tipo assim, eu acho que eu vou à festa no próximo sábado. I think I will go to the party next Saturday. Aí você fala assim, so will I. So will I. Well, I'm not sure. Yeah. Or maybe. Yeah. Or so will I. So will I. Então, lembrando, para você fazer um agreement, ou seja, concordar com o que a pessoa está falando, isso vale para você também. É so mais o verbo auxiliar daquele tempo verbal mais a pessoa. Ah, então, peraí. Porque a gente deu só exemplo com I. Então, lá naquele primeiro exemplo, você falou assim, ó. I like to eat pizza. Se eu falar assim, ó. Ela também, apontando para minha irmã, vai ser so, do, não, do não. Porque minha irmã é she. She, no simple present, é does. So does she. Exatamente. Então, como é que você fala assim, ó. Eu vou à festa no próximo sábado. Aí você fala assim, meu irmão também. Você fala assim, I'm going to the party next Saturday. So is my brother. So is my brother. Então, esse é o jogo na estrutura. Mas lembrando, nunca saia dessa estrutura. Se ficou difícil, a gente tem uma segunda estrutura. E a segunda estrutura vem agora. Check it out. All right. And the second structure is very simple. Agora a gente não vai usar a palavra so, a gente vai usar a palavra to. Que é a mesma que a gente usa lá para me too. Então, você pode falar a pessoa, o verbo auxiliar e to. I like to eat pizza. I do too. Legal. I like to travel. Aí você fala assim, ó. Minha irmã também. She does too. Beleza. I am going to go to the party next Saturday. I am too. E se meu irmão for também? My brother is too. Going to the party. É muito simples. Essa estrutura fica um pouco mais simples do que a estrutura com so. Isso acontece também para as estruturas negativas. Are you ready for that? I am ready for that. Aí você gritou lá. So am I. Ou? I am too. Ok. So let's go. Alright. So let's check the negative structure. Very simple. Think about the affirmative structure where you say, so do I, because it's an affirmative. Now for the negative, you're going to say, neither do I, when it's a negative. So you can either pronounce that neither or neither. Então as duas pronuncias são aceitáveis. Beleza? Então vamos lá. A primeira frase que a gente tinha feito é, I like pizza. E aí a gente concordou com essa ideia, né, que vale para a gente. Você falou assim, so do I. Mas agora eu não gosto de pizza. Então eu vou falar, I don't like pizza. E aí você vai falar, neither do I. Que quer dizer, nem eu. Nem eu o que? Gosto de pizza. Esse neither, ele é a ação inteira na negativa. Entendeu? Igual o so era a ação inteira na afirmativa, o neither é a ação inteira na negativa. Mais o verbo auxiliar, mais a pessoa que está concordando com isso. Beleza? Então olha só, vou mudar para o verbo can. A gente sabe que o verbo can é um modal verb, ou seja, ele já é o verbo auxiliar. Então eu não preciso nem preocupar com outro verbo. Então ele fala assim, ó. Eu não sei nadar. Aí você fala assim, I can't swim. Or, I cannot swim. Aí eu falo assim, nossa, eu também não. Como é que fica? Neither, porque é uma negativa. Can I. Aí eu falo assim, ó. Minha irmã também não sabe. Neither can she. Ah, mas meu irmão também não sabe. Neither can he. Or, neither can my brother. Beleza? E se eu falasse assim, ó. Eu não faço vídeos há muito tempo. Aí a Nathalie atrás da câmera fala assim, ó. Nem eu falei. Nem eu. Exatamente. Aí eu falo assim, ó. I haven't done videos in a long time. Aí ela vai falar assim, ó. Neither have I. I haven't done videos in a long time. Aí ela vai falar. Neither have I. Aprendeu. E você vai aprender também, não vai? Então, ó. Vou dar três exemplos aqui e vocês vão fazer daí. Primeiro exemplo com o verbo will. A negativa pra will é won't. Então, lembra da festa de sábado? Eu vou falar assim, ó. Eu não irei a essa festa. Fala assim, I won't go to the party. Remember that party? I won't go to that party. Aí você fala assim, ó. Nem eu. Como é que ficou? Neither will I. I won't go to the party. Neither will I. Beleza. A segunda frase é, eu vou para a praia no final do ano. I am going to go to the beach at the end of the year. I am going to go to the beach at the end of the year. Afirmativa. Aí minha prima falou assim, ó. I am not going to the beach. Aí meu irmão olhou e falou assim, é. Eu também não vou. Então, ele vai falar assim, ó. Neither am I. E eu falar assim, ó. Ele também não vai. Neither is he. Beleza? Vou para o passado. Nesse passado é, eu não comi o pão que estava aqui. I didn't eat the bread that was here. I didn't eat it. I didn't eat the bread that was here. Aí, né, ninguém quer pegar a culpa. Aí meu primo lá atrás, ele fala assim, ó. Eu também não. Aí ele fala assim, ó. Neither did I. Neither did I. E se a gente mudasse para outra estrutura usando either? Check it out. Nessa estrutura é muito simples também. Lembra que na afirmativa a gente fez I do to, I will to. Nessa a gente vai manter a mesma estrutura. Porém na negativa. E ao invés de pôr to, a gente vai pôr either. Então fala assim, I am not going to the party. I am not either. Acabou. I don't like to eat pizza at night. I don't either. Aí eu falo assim, ó. Eu não como macarrão de noite. I don't eat noodles at night. Or I don't eat pasta at night. Aí meu irmão fala assim, ó. Eu também não. Aí eu falo assim, ó. Ele também não. Aí eu falo como? He doesn't either. E assim sucessivamente. Então se você quiser manter o seu inglês aqui, você vai falar só me too pra afirmativa e me either ou me neither pra negativa. Caso você queira entrar no nível acima pra ficar um pouco mais sofisticado, aprenda tudo desse vídeo. And I'll see you in the next. Don't forget to like, subscribe and send this video to all your friends. I'll see you in the next. Bye.